Uma oração pela libertação dos reféns, soldados e civis. Deus nosso que resgatou José do Poço, seja um refúgio para os oprimidos, um refúgio em tempos de angústia, citando o Salmo, Salmo 9. Envie o resgate e a redenção total para os sequestrados e mantidos em cativeiro pelo inimigo, homens e mulheres, idosos, jovens e bebês de colo, judeus e não judeus, israelenses, alemães, tailandeses, brasileiros, argentinos e de diversas outras nacionalidades. Fortaleça seus espíritos e faça chegar até eles e até elas as nossas orações, pedindo que sejam protegidos de todo o mal. Faça com que no coração do inimigo seja internalizada a capacidade de compreensão para que libertem o quanto antes os reféns com integridade física e espiritual. Conceda sabedoria às forças de defesa de Israel, para que possam garantir a libertação dos cativos, sem perdas de vidas. Conceda força espiritual e coragem aos corações de todos os filhos e filhas de Abraão, Sara e Hagar, para que soltem as amarras do cativeiro e permitam que todos e todas nós vivemos em liberdade. Conforme para a frase do Salmo 91, eles me chamarão e eu lhes responderei. Estarei com eles na angústia, irei resgatá-los e honrá-los. E aí E aí E aí